Devem saber, portanto, que existem duas formas de se combater, uma pelas leis, outra pela força. A primeira é a própria do homem, a segunda é a dos animais. Ao príncipe torna-se necessário, porém, saber empregar convenientemente o animal e o homem. Sendo, portanto, um príncipe obrigado a bem servir-se da natureza da besta, deve dela tirar as qualidades da raposa e do leão, pois este não tem defesa alguma contra os laços e a raposa contra os lobos. Precisa, pois, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Os que se fizerem unicamente de leões não serão bem-sucedidos. Por isso, um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que determinarem cessem de existir, segundo o príncipe de Maquiavel. Então, com base no texto dos conhecimentos sobre o príncipe de Maquiavel, isso não é a alternativa correta, né? Para a conservação do poder, é necessário admitir a insuficiência da força representada pelo leão e a importância da habilidade da raposa também. Então, não só a força. Em alguns momentos, vai ser necessário usar a força, em outros, a habilidade e a astúcia da raposa, para o governante conquistar e manter o poder. Então, é isso aí. Aça na vista da Bíblia e até a próxima. Aça na vista da Bíblia e até a próxima.